Chegou uma pergunta aqui da Adriana Fagundes. Pergunta para a Suelen um pouco sobre sinastria. O que é sinastria, Suelen? Sinastria é a compatibilidade entre mapas, né? Tem a sinastria amorosa, que geralmente as pessoas fazem mais, que é a compatibilidade do mapa entre duas pessoas, mas pode fazer com qualquer tipo de relação, né? Então, eu vou pegar o seu mapa, vou pegá-lo de um parceiro e daí vou ver ali. Tipo, eu tenho o meu Vênus, por exemplo, em peixes. Eu sou uma pessoa que eu, dentro de um relacionamento, sou muito pisciana, né? Eu me manifesto dessa forma. E, por exemplo, eu vou me relacionar com uma pessoa que tem Vênus em Capricórnio. Já é uma pessoa que manifesta, a forma dela de se relacionar é nas coisas práticas do dia a dia. Então, Vênus em Capricórnio vai demonstrar o amor com coisas práticas do dia a dia. Eu vou levar um café na cama, eu vou limpar a casa, eu vou ajudar em coisas práticas. O pisciano, a pessoa que tem o Vênus em peixes, ela não vai demonstrar dessa forma. E para o que tem Vênus em Capricórnio, ele vai sentir uma falta, porque são duas pessoas que se relacionam de formas diferentes. Só estou dando um ponto, né? Mas, assim, você entender como o outro se relaciona, eu só estou falando de Vênus, mas um dos pontos principais na sinastria é o Mercúrio, que é a comunicação. Porque a comunicação é um alicerce de tudo. Então, o meu Mercúrio é em touro, né? Eu sou... Ah, uma coisa interessante. Pessoas com Mercúrio em touro são pessoas literais, né? Então, eu entendo as coisas literalmente como você me disse. Assim como as pessoas com Mercúrio retrógrado também, às vezes, tem essa questão de ser mais literal também. Então, eu tenho Mercúrio em touro, sou uma pessoa totalmente literal, sou uma pessoa um pouco mais devagar também, porque touro é um signo mais lento. Daí, eu vou me relacionar com uma pessoa com signo... com Mercúrio em ares, por exemplo, que já é uma pessoa mais explosiva, que já é uma pessoa que fala tudo na cara, que já fala tudo de uma forma muito imediata. São duas pessoas que se comunicam de uma forma muito diferente. E se elas não entenderem que uma é diferente da outra e que está tudo bem, se não entenderem como se comunicar com a outra, vai ter um conflito. Então, a sinastria, basicamente, é fazer essa análise de todo o mapa. Não só da comunicação, do relacionamento, mas em todos os pontos. E o mais legal da sinastria é que a gente consegue ver pessoas que têm uma compatibilidade, assim... Meu Deus! Sabe? Tipo, uma compatibilidade muito legal. Por exemplo, algumas dicas. Se você tem a sua lua no... você tem a lua no signo de Libra. Se você encontra, por exemplo, se você se relaciona com alguém que tenha Vênus no signo de Libra, principalmente ali nos 5 graus, se estiverem próximos, melhor ainda, vocês têm uma conexão muito boa. Olha, se você estiver... Se você que está assistindo, tem o quê? A lua em Libra? Não, não. Vênus em Libra? Vênus e... Me manda uma ideia. Vênus e lua no mesmo signo. Então, você com a lua em Libra e alguém que tenha Vênus em Libra. Se estiver ali dentro... Lua e Vênus. Isso. Ou, por exemplo, o encontro de Vênus e Marte. É um encontro sexual, assim... Meu Deus! Então, a minha Vênus... Encontra com Marte da outra pessoa. Ou o seu Marte encontra com a Vênus da outra pessoa. Isso aí também é um posicionamento bafônico. É... Vamos repetir aqui, ó. Então, é... Lua e Vênus, mesmo signo. Tipo, ah, o casal, os dois têm Lua no mesmo... Um tem a Lua no signo e o outro tem Vênus nesse signo. Ótimo. Maravilhoso. Ok. Encontro também de Vênus com Marte. Então, eu tenho Vênus em Peixes e o meu namorado tem Marte em Peixes. Ótimo. Uma conexão sexual muito legal. Muito boa. É... O encontro de Lua e Vênus é um encontro de alma. É um encontro, assim, que as pessoas... Elas, sabe... É um encontro muito, muito, muito bom, assim. E é lógico, né, que eu... Eu já me relacionei com algumas pessoas e eu vou vendo essa... Essa compatibilidade, assim, na prática. E é realmente, assim, é muito legal. Então, antes de você sair com a pessoa, você já pode saber. Se tem essa coisa. Se tem. Uma outra coisa também que é muito... Ou a gente, por esses aplicativos de relacionamento, já podia vir com o mapa astral da pessoa, né? Já. Eu tenho as fotos. Coloca ali o mapa astral, então, a gente já adiantar, né? Mas tem alguns que colocam, né? Tem algumas pessoas que colocam o signo e tal. Mas é, assim, pela sinastria a gente já consegue ver uma compatibilidade muito legal. Então, a sinastria é isso. É essa conexão, essa conjunção. Essa compatibilidade entre dois mapas. Então, tem pessoas que são super compatíveis. Então, vão, assim, se dar muito bem em vários aspectos. Porque funcionam de formas similares. E tem pessoas que não vão conseguir estar em um relacionamento. Mas todos os relacionamentos vêm por algum motivo. Por quê? Porque são pessoas muito diferentes. Então, se eu tenho o meu mercúrio em touro e você tem o seu mercúrio em aquário. Cara, a gente se comunica de uma forma diferente. A gente precisa entender isso. Então, é essa questão. E os opostos complementares, para finalizar essa da sinastria, é um dos melhores pontos também da sinastria. Lógico que é só um ponto. Mas, assim, eu tenho o meu ascendente em touro. Se eu me relaciono com uma pessoa que tem ascendente em escorpião, que é o meu oposto complementar, essa relação tem uma chance muito grande de dar certo. É lógico que vai acender as minhas sombras. Eu vou acender as sombras. Mas a gente se complementa. Então, tem uma conexão também muito boa. Então, é lógico, tem vários outros pontos também. Mas esses, assim, lembrando agora, são maravilhosos para uma sinastria, para uma compatibilidade de mapa. E aí, eu vou acender as minhas sombras. E aí, eu vou acender as minhas sombras.